Fala jovens, como vão vocês? Vocês estão bem? Saudade de vocês, inclusive. Bom, hoje a gente vai falar sobre desempacotamento de tuplas, ou empacotamento, é packing de uma maneira geral, então acho que no decorrer vai dar para entender o que eu quero falar, mas acho que vai ser massa e espero que vocês se divirtam o tanto quanto eu aqui, eu estou arrumando as coisinhas aqui para a gente fazer isso, mas vamos lá. Então, show, deixa eu voltar aqui para a minha tela e a gente vai brincar aqui, deixa eu não salvar esse arquivo, e eu vou criar aqui uma rapidinha .py só para a gente poder brincar nesse arquivo aqui. Beleza, o que é uma tupla? Então, para quem não sabe o que é uma tupla, então eu vou, sei lá, fazer um objeto t, é um péssimo nome, espero que vocês entendam, mas a tupla é determinada por parênteses, então eu vou, sei lá, colocar meu nome aqui e eu vou colocar Eduardo, sei lá, Mendes, meu sobrenome, minha idade, 25 anos. Beleza, o que acontece aqui? Quando eu tenho esse objeto tupla aqui, eu vou dar um ipython com o modo interativo da rapidinha e a gente vai ver que a gente tem esse objeto t. Esse objeto tem uma tupla, ok? Type de t, tupla. Beleza, tuplas tem uma característica interessante que trabalham junto com essa coisa toda. Então, por exemplo, se eu tenho t, eu posso desempacotar essa tupla, ou seja, vamos supor que eu tenho aqui nome, sobrenome e idade e eu vou atribuir tudo a t. Olha que massa. Agora eu tenho nome, que é Eduardo, sobrenome, que é Mendes e idade, que é 25. Ou seja, eu consegui tirar uma coisa de dentro de uma tupla e colocar em três variáveis diferentes, o que poderia ser feito dessa maneira aqui. Então, vamos copiar isso aqui para a gente não perder isso aqui, se eu conseguir copiar. Esse cursor tá grande demais, velho. O que que tá acontecendo aqui? Me copiei errado, mas tudo bem. Beleza. Então a gente tem esse tipo de desempacotamento. Então, aqui a gente fez o seguinte, colocou, desempacotamos, né? Então, desempacotamos em variáveis e meu teclado bugado. A gente desempacotou em variáveis. Interessante isso, mas não é só disso que o unpacking de tuplas é capaz. Então, por exemplo, da mesma maneira que a gente fez essa tupla aqui, eu vou chamar ela de t1, porque aí eu faço um gist disso e fica mais fácil da gente voltar. Então, a gente desempacotou em variáveis e a gente poderia fazer uma tupla 2 aqui. E as tuplas têm uma característica interessante na hora de fazer um unpacking, que é, por exemplo, eu poderia colocar o meu nome inteiro como duas coisas. Então, sei lá, Eduardo vírgula Mendes e aqui a minha idade, por exemplo, 25. E aqui eu tenho uma tupla um pouco mais complexa do que a tupla que a gente tinha antes. Então, eu vou aqui pegar o T2. Então, T2 é isso aqui. Então, olha se eu quisesse fazer uma coisa assim. Por exemplo, nome, sobrenome, de idade, de T2. Então, eu tenho nome, que é Eduardo, sobrenome, que é Mendes e idade, que é 25. Aí você vai falar, pô, mas isso aqui pode ter vindo desse aqui. Então, vamos comentar tudo só para a gente brincar de novo aqui. Vou abrir o ipython de novo e vou rodar essa coisa bonita aqui. E aí eu tenho nome, sobrenome e idade. Ou seja, esse tipo de desempacotamento também funciona porque eu tinha uma coisa aninhada dentro da minha tupla. Então, isso aqui é massa porque isso também funciona. Então, aqui é desempacotamento de variáveis também, mas é um desempacotamento de variáveis. Eu vou chamar isso de compostas, vamos supor. Não consigo pensar no nome melhor para isso. Beleza. Só que aí vocês viram que com tuplas funciona. Será que com listas isso aqui também funciona? Então, tem uma pep, que é a pep 3132, que faz unpacking de todos os iteráveis. Ou seja, qualquer coisa que eu vou conseguir iterar, eu consigo desmontar, né? Então, vamos supor que agora eu vou fazer a L1, que é a nossa lista. Então, na lista eu vou deixar, sei lá, um nome, Eduardo, sei lá, idade 25 e algum outro dado, vamos pensar aqui em Marta, que é o nome da minha mãe e César, que é o nome do meu pai. Beleza. Ah, nome do pai, nome da mãe, o que que isso interessa? Então, aí entra uma coisa interessante, por exemplo, eu quero, por exemplo, falar que eu tenho o meu nome. Então, por exemplo, qual que é o nome do usuário? Qual que é a idade do usuário? E, beleza. Mãe, pai, recebem L1. Então, beleza. Pai é o nome do meu pai. Ok, beleza. Essa abordagem também funciona nas listas. Show! Só que, vamos supor que eu esteja usando isso aqui e eu não queira, por exemplo, trazer o nome do meu pai e da minha mãe, por exemplo, tipo, essas são informações irrelevantes dependendo do contexto em que eu estou inserido. Então, existe uma coisa onde eu posso colocar, vamos pensar aqui, que eu tenho o meu nome, a minha idade e posso vir aqui e colocar um asterisco. E esse asterisco eu vou falar parentes ou pais, no caso. E pais vão receber de L1. Então, aí eu tenho pais. Continua sendo uma lista das duas coisas, mas o meu nome e o meu sobrenome, minha idade, estão aqui. Você viu, então, que ele desempacotou o que precisava e empacotou as coisas no outro lugar. Isso é interessante. Então, o asterisco aqui, ele pegou e empacotou essas coisas em um outro lugar. Aí você fala, bom, ele pegou o começo, o primeiro, o segundo e jogou o resto para lá. Funcionaria dessa forma. Então, de uma outra maneira, eu poderia, por exemplo, pegar isso aqui e... deixa eu comentar isso aqui para vocês não acharem que eu estou roubando. E eu vou pegar esse L1 aqui e vou fazer o seguinte com ele. Agora eu vou... deixa eu subir um pouco esse shell. Acho que não tem problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar user e aí eu quero agrupar as coisas em usuários e eu vou colocar pai e mãe de L1. Então, user sou eu, Eduardo 25, meu pai é a Marta e minha mãe é o César. Ok, eu coloquei o nome das variáveis invertidas aqui. Vamos trocar. Ah, e é muito legal que isso tenha acontecido. Porque, por exemplo, como o meu pai é a Marta e a mãe é o César, a tupla, o desempacotamento e empacotamento de tuplas permitem com que eu faça esse shift de variáveis sem uma terceira variável. Então, por exemplo, onde pai e mãe vão receber mãe e pai. E agora pai é César e mãe é Marta. Agora a gente conseguiu fazer uma inversão dessas coisas. Então, funciona também dessa maneira. Eu vou até salvar errado aqui para vocês verem que é super interessante essa abordagem aqui também. E ela funciona. Então, a gente pode fazer o shift das outras coisas. Então, isso aqui também vou deixar no gist aqui, que a gente vai subir depois. Então, essa é uma outra abordagem que funciona. E é massa também. É bem divertido essa coisa. Então, você viu que dá para a gente empacotar e desempacotar. Aí você vai falar, bom, mas a gente fez isso, talvez com tuplas não funcione esse asterisco, funciona também. E existe uma convenção que, por exemplo, os dados que eu quero ignorar... Então, por exemplo, na L1 eu sou tudo isso. Então, L1 eu vou falar o seguinte. Eu quero... Eduardo... Nome... Idade... E a gente costuma colocar um underscore para falar que eu vou ignorar esses parâmetros de L1. Então, eu só tenho nome e idade. E aí o underline está com isso aqui, mas é uma coisa que eu desejo ignorar na minha iteração. Então, vocês viram que tem várias coisas interessantes que dá para se fazer com unpacking de coisas. Dá para a gente fazer shift de coisas e trocar coisas de lugar, por exemplo. Isso é muito massa porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma lista e agora eu vou fazer uma lista diferente. Um, dois e três. E eu quero inverter essa lista, por exemplo, em outra lista. Aí você vai falar, bom, beleza. Um, dois e três eu não posso assinar o literal. Três, dois e um também não posso assinar o literal. Aí você vai falar, bom, como é que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu tinha as posições aqui, então eu vou colocar isso como L2. Então, eu posso falar que eu tenho as posições P1, P2 e P3 recebem L2. Beleza, é o unpacking normal do jeito que a gente tinha feito. Só que eu posso falar que alguma variável que eu vou chamar de L3 vai receber P1, P2 e P3. Aí ele vai falar, hum, eu não posso colocar uma lista. Aí, ó. Star segmented must be in a list or a tuple. Ou seja, isso aqui é uma tupla e não uma lista. Aí ele vai falar, pô, também não consigo fazer porque ele não consegue desempacotar. Então, aqui eu deixei um exemplo das coisas que são possíveis de empacotar ou não. E é um exemplo de veras interessante, por exemplo, aqui eu tenho o unpacking do primeiro, o unpacking, é tipo, desempacotei, empacotei, daria para fazer o meio também, onde uma lista fosse X e aqui dava para desempacotar o último. Uma coisa interessante, que eu acho que minha foto deve estar na frente, é esse último caso aqui, que é um caso que as pessoas pensam que é possível às vezes, que é de desempacotar dois grupos. E não, você não pode fazer isso, mas isso é interessante. E aí, como é que eu faço para desempacotar as coisas? Então, vamos voltar aqui no atom, porque a gente tentou desempacotar aqui, mas não deu certo, você viu que ficou meio esquisito, parece que essa notação não funciona. Vamos tentar entender uma coisa. Vamos supor que eu passe isso aqui para uma função, por exemplo. E a função recebe três argumentos. Então, def xpto recebe a, b e c. E aí ela retorna, por exemplo, a, b e c. O fato de ela retornar a, b e c faz com que isso seja uma dupla. Ou seja, se eu chamar xpto com 1, 2 e 3, ele me retorna uma dupla com 1, 2 e 3. E isso é massa. Só que vamos supor que eu tenho aquela nossa lista que é l2, que é 1, 2 e 3. Eu vou até mudar esse l2, eu vou criar o l3 e vou criar ele com... Por exemplo, eu posso ser a, b e c. E agora quando eu chamar a nossa função xpto, ela precisa de três argumentos. Se a gente quiser ver, a gente pode dar um help dela, help de xpto. E ele vai falar, a função precisa de três argumentos, a, b e c. Beleza, só que se eu passar para xpto, l3, que é a nossa lista, ele fala, ó, eu preciso de dois argumentos, b e c. Então, como a minha dupla tem exatamente três argumentos, eu posso fazer isso aqui e dar o unpacking. E aí ele desempacotou na hora da chamada. Isso é uma coisa interessante, porque eu poderia fazer isso em outros momentos. Uma outra coisa interessante de lembrar disso aqui... Deixa eu copiar essa parte toda aqui antes que eu perca esse... Esse exemplo dessa função. Depois eu formato direitinho na hora de colocar lá. Só para a gente não se perder e eu esquecer de comentar o código. É isso aqui que eu também quero. Então... Quando a gente for rodar desse jeito, a gente consegue desempacotar. Mas você viu que era porque eram três argumentos, exatamente três. Só que se a minha função, que eu vou chamar de xpto2, ela recebesse d e aqui eu desse um vírgula d, na hora que eu fosse chamar, ele passaria a, b e c. Aí você vai falar. Por quê? Porque essa é a xpto1. Mas a xpto2 ainda falta o d. E aí eu poderia completar isso com três. E o unpacking funciona misturado também. Então eu poderia desempacotar e juntar as coisas. Então funcionaria também muito bem. Então são várias vantagens de fazer packing e unpacking. E isso é extremamente interessante. Então o que eu tinha para falar para vocês era isso. É uma rapidinha, bem rapidinha mesmo. Quinze minutos. Acho que está ótimo. Então obrigado. Os links estão aqui. O canal é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Então se você gostou do vídeo, curte. Se você não gostou, aperta o dislike duas vezes. E, cara, comenta aí se tiver dúvida de alguma coisa. Eu vou subir isso no GIST e o código também vai estar aqui embaixo. Então é isso aí. Os links estão todos aqui. E foi um prazer estar com vocês. Saudades.